A CIDADE NO BRASIL 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 total, quase como se fosse um diretor de um filme e controlando os atores da tua cena, seu enquadramento, então você tem a tua composição definida. Então você vai pegar, o interessante é você pegar elemento por elemento e você estabelecer as proporções corretas. Quando eu digo proporção correta, não é a proporção correta dos cânones de anatomia, não necessariamente, então são as proporções que você quer utilizar no seu desenho. Uma forma que eu gosto de trabalhar é a partir do momento que você já definiu as proporções, já definiu as formas do teu desenho, é você pegar isso e ir melhorando esse desenho aos poucos, retraçando ele várias vezes e partindo sempre do que você já tem para uma etapa evolutiva daquilo. Então você vai ter um resultado final muito mais limpo, não vai ser aquele desenho com milhões de marcas de lápis, de coisas apagadas. Um refinamento é quase como uma bebida que é destilada muitas vezes, o teu desenho passou por várias traçagens e então você vai estar refinando e melhorando cada vez mais o teu traço em cima do que você mesmo fez. Beleza, tem um desenho e eu quero transformar isso numa pintura. Como é que eu faço? Uma das formas mais tradicionais e mais conhecidas é usar um projetor. Pode ser tanto esses projetores que você encontra em lojas de materiais de pintura, pode ser também esses outros projetores, retoprojetor de escola. Outra técnica muito utilizada é o papel carbono, o famoso papel carbono, aquele que você põe uma imagem em cima, traça e o teu desenho vai sair numa outra superfície. Um terceiro método, que é um método que eu particularmente gosto, porque te permite bastante detalhe, é usar o papel vegetal. Você imprime o teu desenho no papel vegetal, você vai ter que passar carvão atrás ou giz pastel ou qualquer outro tipo de material desse gênero e aí efetivamente você vai traçar a tua tela usando vegetal e uma lapiseira fina ou um lápis de ponta fina. Tá, mas e as cores? Como é que você faz pra saber que cor que você vai usar, como transferir aquelas cores, essa informação das cores da tua tela do computador pra tua tela da pintura? Como é que você faz isso? Então isso vai ser tema do nosso próximo vídeo sobre cores. Um abraço e até lá! 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 Um abraço e até lá!